Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Robin. Galera, gostaria de agradecer aí nos últimos dias, nos últimos meses, tá indo muito bem o canal, tá crescendo. Tô muito feliz, ao mesmo tempo eu tô um pouco preocupado, o que que eu vou fazer com tanta coisa que eu tô comprando de fora. Essa semana eu recebi uma mensagem lá do pessoal do Banggood, eles tão me mandando um helicóptero, ó. Ó, primeiro 0800 do canal, primeiro não, vai o segundo, o primeiro foi lá do Elton, lá que ele me mandou o K110 dele, que eu fiz o vídeo, eu achei show de bola, depois mandei pra ele o helicóptero, mas ele que fez tudo, né, fez o pagamento. Mas esse daí eu tô recebendo do Banggood, pô, fiquei super feliz que os caras vão me mandar um helicóptero pra fazer o teste, enfim, já fiquei empolgada, mas que eu já estava, né. Então é aquela coisa, você acaba acumulando muita tralha, muita coisa. Então, quem tá precisando de peça aí, quiser me ajudar, manda mensagem, peça do V911, 12, 13, V950, V977, V922, V944. Meu, tem peça pra caralho dos carrinhos, ó. L959, L969, L949, A959. Meu, tem muita peça, tem um aviãozinho aqui, então me manda mensagem, galera, que eu vou fazer assim, ó, vou pegar a média de valores lá e vou aplicar 30% no Pix, tá bom? Isso daí vai me ajudar a desapegar das minhas peças. Eu fiz o último vídeo do V950, deu super boa, vende bastante peças, mas eu ainda tenho muita coisa, querendo ou não. É uma loja que foi encerrada, que não teve vendas, né, literalmente, fechei tudo e não vende nada, deixei tudo guardado. E até mesmo eu tenho muita gente aí que procura as peças e não tem, então me manda mensagem. Além dessa questão das peças, é, tem bastante modelos aqui novos também, alguns modelos que eu fiz manutenção e a galera não pegou de volta, né? Então eu preciso desapegar desses modelos. Então pensando nessa situação, o que eu vou trazer pra vocês hoje aqui? Eu vou sortear, por enquanto são dois drones, tá? Por enquanto são dois drones, eu preciso ver como vai ser o desempenho aí nos próximos meses do canal, conforme as coisas forem acontecendo. Em algum momento eu vou ter que fazer essas rifas aí que o pessoal tá fazendo, não tem o que fazer, não tem como não fazer isso. Eu preciso, né, porque você vai comprando, comprando, eu particularmente, tirando essa questão ali do K110S lá, eu comprei tudo. Então eu preciso me desfazer disso daqui, vai ter um momento que não tem onde guardar tanta coisa. Então, mediante essa situação, eu vou começar aqui com um sorteio. Com esse dronezinho aqui que eu tenho ele guardado já tem um bom tempo, tá? Esse dronezinho aqui é um drone bem simples aí pra você que quer brincar. Já dá pra você tirar um AZ. É o FQ05. Eu tenho dois desse drone, tá? Um tá zerado e o outro eu fiz manutenção e ele tá funcionando perfeitamente. Então, por enquanto, vai ser esse zerado e vai ser esse H8 Mini. Esse H8 Mini, eu fiz um vídeo dele recentemente, tá aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada no card. E, meu, eu prefiro esse H8 Mini que esse drone, o FQ77, o, opa, FQ05. Esse daqui tem câmera, tem tudo, só que você pilota pelo celular e eu particularmente não gosto, mas tem uma galera que curte. Então, por enquanto aí vai ser esses dois, tá? Esse sem câmera e esse com câmera. O que vai ser preciso pra você participar do sorteio? Galera, é super simples, é só você deixar aqui no comentário. Quantos comentários você quiser, pode escrever alguma coisa, pode deixar uma carinha de feliz, um emoji, não tem problema. Depois eu vou pegar aí, quando bater 5 mil seguidores, tá, no canal, já vamos já começar a estabelecer essa meta. Quando bater 5 mil seguidores, eu vou pegar e vou pegar a relação de todos os comentários, todas as interações de vocês, nesse vídeo, tá? Tanto no vídeo do H8 Mini tá valendo e nesse vídeo que eu tô postando agora. Dependendo como foi a questão dos comentários, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando esse drone funcionando. Vou abrir ele aqui pra vocês, esse aqui já tem o vídeo dele. Vou abrir ele pra vocês, um dronezinho bem interessante. Só que é aquilo, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Eu não gosto de pilotar drone, ele copra pelo celular, eu acho que a sensibilidade não é muito boa. Então tá aqui, ó. O dronezinho tem a câmerazinha dele, né? Retracha, né? Fecha tudo. Então é isso, pra você participar, é simples, é só você pegar, comentar, deixar quantos comentários você quiser aqui embaixo. Nos comentários desse drone também. Lembrando que o link tá aqui, tá aqui em cima, que eu aqui tô aprendendo. E quando bater 5 mil seguidores, eu vou fazer uma live. A primeira live do canal vai ser com 5 mil seguidores, hein? Vou fazer uma live do canal. E vou apresentar outras ideias que eu tenho. Como eu falei, em algum momento eu vou ter que fazer, não sei, ifa, vou ter que desapego do Max, mas enfim. Vou ter que desapegar de alguma maneira. Então é essa ideia que eu tenho a princípio. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que essas ideias é pra poder comprar novos produtos. Eu fico olhando ali, aparece um monte de coisa, meu. Um monte de drone, um monte de carrinho, helicóptero. Se eu pudesse eu comprava tudo, só que eu não posso. E tá vindo também agora, provavelmente essa semana eu vou receber bastante coisa. Eu comprei, comprei. Tem helicóptero, tem simulador, tem drone, meu. Tem bastante coisa. É que eu tenho que liberar a verba ali, conversando com a patroa. Senão ela vai falar, pô, você só gasta, só gasta, só gasta. Então é, pensando nisso daí, ela fica me pressionando pra um lado e eu até concordo, né? Eu preciso me desfazendo das coisas, tá bom? Então, essa é a primeira iniciativa pra conseguir desapegar aqui das minhas bagunças. Eu chamo de bagunça, tá? Pra muitas aí pode ser um sonho de ter um drone, ter um helicóptero, um carrinho. Mas eu chamo de bagunça porque realmente é muita coisa que eu tenho guardado. Tem coisas que eu nem sei pra que serve, mas vamos que vamos. Beleza, pessoal? É isso aí. Só deixar aqui nos comentários, já tá valendo. Esse dronezinho aqui também, eu já postei o vídeo dele, já tá valendo. É só pegar lá e comentar. A galera que já comentou nesse vídeo aqui, já tá concorrendo já. Bateu 5 mil seguidores. Eu vou fazer um sorteio. Tem lá um aplicativo que faz o sorteio. Vou deixar aqui na descrição como funciona direitinho. E até lá, dependendo da situação, eu vou colocar outras coisas. E aí, o que vocês gostam? Carrinho? Pode ser, hein? Helicóptero? A galera gosta de 911. Eu tenho bastante gente me perguntando do V-913. Meu, pensando no helicóptero famoso, esse V-913. Tem uma galera que não curte, mas muita gente vem atrás do V-913 me perguntar. Não sei se é minha referência ali, quando a gente começou, né? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Valeu! E aí, até o próximo vídeo. Tchau.